No Nordeste Mineiro, na cidade de Ataleia, uma operação da Polícia Militar prendeu dois homens que possuíam mandado de prisão em aberto. Com a dupla, grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo foram apreendidas. Ela tá de volta aqui, Alessandra Garcia, mais uma vez dizendo que tá cobrindo as férias de Fantoni Peço. Ela fala direto de Teóflotoni. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Nico, essa operação foi realizada durante a tarde de ontem, iniciou na tarde de ontem, na cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri. E ela mobilizou uma quantidade significativa de contingente. Foram alguns pelotões, alguns batalhões envolvidos, trabalhando em conjunto, pra chegar até esses dois homens, moradores do bairro, que estariam no bairro Coqueiral, na cidade de Ataleia. Esses dois homens, eles estariam entrando na disputa, Nico, pelo comando do tráfico de drogas na região. Além disso, esses homens, um deles tem mandado de busca, tem mandado de prisão, na verdade, e um outro é foragido do presídio de governador Valadares. Mas quem vai falar mais pra gente, quem tem mais informações a respeito disso, é o tenente, o tenente Emanuel Franzini, que está à frente aí dessa operação. Vamos ouvi-lo. Nós já tínhamos a informação de que um desses indivíduos, oriundo de Nanuque, possuía um mandado de prisão aberto em seu desfavor por passagens de tráfico de drogas, decretando prisão preventiva. O outro indivíduo, segundo ele relata, oriundo de Teoflotone, possui nos registros fuga em aberto da penitenciária de governador Valadares. Esse trabalho é resultado do serviço policial militar que vem sendo realizado em conjunto entre os militares de Ataleia e Teoflotone, que culminaram no sucesso da operação e, consequente, prisão desses indivíduos. Importante frisar que esses indivíduos já vinham sendo monitorados pelas equipes de inteligência, e isso resultou no sucesso também dessa operação. Diante disso, os indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de posse legal de arma de fogo, tráfico de drogas, bem como em razão do cumprimento dessa determinação judicial, que é, no caso, o mandado de prisão. Os indivíduos foram, então, encaminhados à delegacia de polícia civil de Teoflotone para as demais providências. Nico, junto com esses homens, nós vimos fotos de apreensão das drogas apreendidas, os materiais apreendidos foram pedras de cocaína, tabletes de maconha, também revólver de calibre .38, munições intactas, dinheiro e um caderno de anotações que, conforme o tenente, teria algumas informações muito suspeitas, né? E essa região lá em que aconteceu essa operação, o bairro Coqueral, é tida como uma zona vermelha, zona quente de criminalidade, uma área com bastante disputa e conflitos pelo tráfico de drogas. É, mas aí a polícia tá atuando, né? Pode ser zona quente, mas a polícia entra e esfria. É, entra e esfria.